Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto que tem trabalhado bastante aí nos últimos dias, nas últimas 24 horas, muitas ocorrências registradas aqui em Três Lagos. Alfredo Neto, você começa destacando o que nesta manhã de quinta-feira. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Ana, tá um verdadeiro caos o trânsito em Três Lagos, não é por falta de sinalização, não é por falta de orientação ou de empenho do departamento de trânsito, mas sim por conta da irresponsabilidade de vários motoristas. Infelizmente, vários acidentes de trânsito e ontem tivemos um que quase terminou de forma fatal. Felizmente, por milagre, esse motociclista foi socorrido com vida após ele sofrer um grave acidente ali no bairro Alto da Boa Vista. Por volta de 16h55, quase 17h, o SAMU e os agentes municipais de trânsito foram chamados para comparecer ali no cruzamento da rua Pedro Arantes com a rua Egide Tomé, onde um motociclista teria sofrido um acidente e estaria em estado gravíssimo. No local, os militares da Polícia Militar e também o Socorro do SAMU e os agentes municipais de trânsito precisaram se unirem para poder fazer os socorros ali nessa vítima, que estaria em estado grave após bater com a cabeça no para-choque de uma picape. Ana, as imagens que conseguimos do acidente mostram a dimensão da gravidade do caso. O motociclista que estava em uma moto NXR Bross 160 fazia o sentido bairro centro pela rua Egide Tomé. Rua Egide Tomé, que é preferencial em boa parte dela e apenas em alguns cruzamentos ela deixa de ser preferencial e vira e para, vira e pare, perdão, como ali naquele local aonde era pare para o motociclista. O motociclista não conseguiu parar, viu que iria sofrer um acidente e jogou a motocicleta no chão para evitar a colisão. Não conseguindo, acabou batendo com a cabeça contra o para-choque traseiro da caminhonete Hilux que fazia o sentido inverso ali e acabou atravessando a frente dessa motocicleta pela rua Pedro Arantes. O motociclista sofreu traumatismo crâniano. A pancada foi tão forte, Ana, que o capacete que esse motociclista usava acabou rachando, quebrando após os socorristas do SAMU conseguir ali fazerem o serviço de intervenção, conseguir entubar a vítima para que ela não tivesse uma parada cardiorrespiratória no local ou levaram para o hospital auxiliadora, aonde esse homem de 31 anos acabou dando entrada em estado gravíssimo, foi levado para a UTI, a unidade de terapia intensiva, e os policiais militares, por volta de 20 horas, passaram no local para ver o quadro de saúde desse motociclista para poder fazer o registro da ocorrência. Esses militares tiveram a notícia dos médicos que atenderam o caso, que o caso desse motociclista, desse moto entregador, era gravíssimo e que os mesmos estavam esperando o quadro dele se estabilizar para que eles pudessem fazer mais exames, já que a lesão que ele teve na cabeça, o traumatismo crâniano, foi gravíssimo e qualquer coisa que eles fizessem ali, deixassem para poder fazer um raio-x, uma tomografia, poderia ser grave se tirasse ele dos aparelhos a qual ele estava respirando ali com auxílio. Depois disso tudo, Ana, os policiais foram fazer aí a verificação dos casos para terminar o boletim de ocorrência e o que foi descoberto, infelizmente esse moto entregador não tem carteira de habilitação, a moto pertence a uma pastelaria a qual ele trabalha como moto entregador e o proprietário da pastelaria confirmou ali que ele era funcionário, mas ninguém compareceu no local para fazer a retirada da moto, moto essa que a polícia militar precisou chamar o guicho para levá-la para o pátio do Detran por ninguém ter ido no local ser responsável por ela. A polícia militar fez ali a multa de trânsito para essa empresa que permitiu, contratou ali um colaborador sem habilitação para trabalhar como moto entregador utilizando o veículo sem a carteira nacional de habilitação e o caso foi enviado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e vai ser investigado pela primeira delegacia de polícia civil, Ana. Olha, Alfredo, realmente está assim complicado, não é falta da gente falar, não é falta da gente alertar. Ontem, inclusive, nós entrevistamos ao vivo aqui o diretor do trânsito, todos os dias a gente parece que tem sido até repetitivo no que a gente tem falado sobre o trânsito. Olha a gravidade deste acidente, gente, olha a gravidade deste acidente e imprudência. A gente fica torcendo para que esse motorista se recupere, se restabeleça, estamos em oração, a gente pede oração para esse motociclista, mas olha a irresponsabilidade, gente. Olha a placa de pare lá, as imagens para quem está pela TVC e pelas redes sociais, vocês podem acompanhar, estão vendo as imagens que o Alfredo Neto conseguiu, que ele fez para a gente. E para quem está pela Rádio Cultura, a gente vai narrando, gente, esse momento em que o motociclista colide nesta caminhonete. Olha só, ele passou com tudo, mas com tudo na rua. Quando as placas lá, ó, de pare, o chão também, a sinalização um pouco fraca, mas tem a sinalização, mas tem a placa lá, as placas. Passou com tudo, não respeitando a preferencial. É complicado a gente falar, porque agora o motociclista está em estado grave, está internado, a gente lamenta muito e fica pedindo para que ele melhore, né? A gente jamais gostaria que isso acontecesse, mas a gente precisa mostrar e falar, chamar atenção, alertar a sociedade para os problemas que vêm ocorrendo em relação ao trânsito. Gente, não está brincadeira o trânsito de Três Lagoas. Todos os dias, nós temos falado aqui, mas todos os dias, repetitivamente, nós estamos falando sobre essa questão do trânsito. Olha essa situação, aí olha a gravidade. Motorista, além de tudo, não tem habilitação, ou seja, não é uma pessoa preparada, não aprendeu as normas de trânsito, vai estar circulando no trânsito, gente. Por mais que saiba conduzir a moto, não tem habilitação. Você precisa passar pela aura teórica, prática, para aprender as regras. Justamente essa, parar onde está a placa de pare. E aí o erro também desse estabelecimento comercial, como que contrata o moto entregador sem habilitação, gente. E aí por isso que foi a multa para a empresa. Está certa a polícia. Porque o moto entregador, ele está fazendo várias entregas durante o dia, está andando diariamente. E acabam andando em excesso de velocidade, na correria, para dar conta da demanda, das entregas. Então a gente vê uma série de negligência em várias partes. Erro de negligência do motociclista, que não tinha habilitação, que não parou na sinalização, onde tinha placa ali de pare. Erro da empresa que contrata um profissional sem habilitação para fazer essas entregas. Gente, até quando isso ele estava errado, infelizmente ele se deu mal. E em muitos casos em que o motorista, o condutor está certo e acaba sendo vítima, morrendo, por imprudência e negligência do outro. Aí estão as imagens para a gente mostrar, né, Alfredo Neto. E esse não foi o único acidente que aconteceu. E aí eu volto, né, Alfredo, ainda nessa questão dos motos entregadores, porque a gente já falou sobre isso aqui, o ano passado, né, Alfredo, salvo engano, me ajuda a recordar aqui, que nós tivemos morte de dois moto-entregadores aqui na João Gonçalves de Oliveira. Volta e meia esses moto-entregadores têm se envolvido em acidentes de trânsito, né? Um representante da classe dos moto-entregadores que esse ano acabou indo nos veículos de comunicação tentar defender a classe, pedindo aí uma forma que as empresas pagassem uma taxa, as empresas se padronizassem para que eles parassem de exercer a velocidade, de correr para fazer a entrega, mas foi esse ano. E, Ana, só pegando adendo nesse rumo de conversa a qual estamos, ontem conversei com os moradores e ali foi a reclamação unânime deles falando que não há respeito do pare. Infelizmente, como aquela via, a Igirio Tomela sempre foi preferencial, quem passava ali sempre acreditou ser preferencial, acaba sendo flagrada ali naquele pare, muito em cima do local, não para o veículo, acaba atravessando e acaba que ninguém respeita. Ou por falta de respeito mesmo, ou por falta de concentração no trânsito, ou simplesmente por não conhecer a via, não conhecer ali como funciona a via, e acabar ali passando direto. Acaba ali no automático, no costume, tendo tudo liberado, acha que aquele ponto também é. A rua Alcinda Mendes, que hoje chama-se Avenida do Oleiro, que sai ali da circular da lagoa, passa pelo Interlagos e vai até a primeira lagoa, ela sempre foi pare para quem está atravessando a Igirio de Tomé. A Igirio de Tomé sempre foi preferencial até chegar na avenida. A partir de um tempo para cá, ela virou pare, ainda não tivemos acidente. Pensando em controlar esse fluxo, em não deixar esses motoristas ser desapercebidos, aquele trecho, a Secretaria de Obras, Trânsito e também de Departamento de Ordenação Pública, vão colocar ali um semáforo para controlar o tráfego. Quando eu estava conversando com o Coronel Gil, que está à frente dessa pasta de trânsito, explicando o que eles estão tentando fazer ali para poder controlar esse trecho, eles vão lá fazer um estudo porque os moradores estavam pedindo ali para ser colocado um quebra-bola, fazer uma vala no cruzamento para reduzir a velocidade dos veículos, porque o medo desses moradores, Ana, já não são nem mais de deixar as crianças brincar na rua, porque eles não deixam. nem de ficar na calçada, que eles estão evitando de ficar, porque eles têm medo que os carros acabam colidindo e vão parar na calçada, ali atropelando quem está em frente da própria residência. Mas o medo é que os veículos batam de uma forma tão violenta que acabam batendo nos muros, derrubando, indo parar nas casas, nas casas, como até aqui mesmo, nós noticiamos alguns meses atrás, aonde em uma colisão um carro acabou batendo no muro e parando dentro de uma casa ali no Interlagos. Infelizmente o trânsito está violento e até estava esperando, não, para poder falar, que tem uma habilitação desde os 18 anos. São 20 anos já habilitados, já estou nos 38, 39, e até hoje sofri três acidentes. Dos três, um, eu fui o causador, a qual eu acabei numa rua de terra batendo num pedaço de tijolo, uma massa de concreto que estava ali no canto durante a noite, bati com a moto e fui arremessado. Os outros dois eu fui vítimas. Um, uma pessoa idosa cruzou um sinal vermelho, bateu na minha moto, quebrei o braço em seis lugares. O outro também fui vítima de um cidadão que cruzou a preferencial sem ligar o pisca, fez a conversão de faixa, mudou de faixa sem se atentar no retrovisor, me fechou, jogou no canteiro central, quebrei a mão em quatro lugares, fiquei, ainda que no RCN e também no TVC, fiquei alguns dias afastado há uns quatro anos atrás. Infelizmente, Ana, a gente vê que o trânsito, as pessoas estão cada vez mais deixando para lá as regras de trânsito. Não importa, chegou no par e não estão mais parando para observar. Só dão aquela matada de carreira e vão jogando. Seja carro, bicicleta elétrica, motocicleta, o pessoal está tentando a sorte, virou uma roleta russa. Infelizmente, ontem ainda conversando com o Edgar Wernick sobre o caos do trânsito, ele falando da tentativa deles de controlar. Ainda perguntei se eles estão fazendo um trabalho mais apurado e mais técnico para a próxima vinda dessas obras na nossa região, que vai sobrecarregar, vai lotar, vai fazer o tráfego entre as lagoas de veículos médios, pesados, longos, se tornarem ainda maiores. E com essa chegada de trabalhadores, Ana, vem também aqueles que querem ganhar um dinheiro como moto entregador, que vai ter muitos pedidos, vai ter os moto táxis, vai ter os Ubers, todo mundo vai querer ganhar uma renda extra. Então, teremos aí várias pessoas que vão tentar fazer um extra, ganhar um dinheiro extra, se arriscando aí na rua, e teremos aí várias pessoas que acreditando que quanto mais correr, mais vai ganhar e melhor vai ser a lucratividade do dia. E sobre a questão do tráfego entre as lagoas, Ana, todos os condutores sabem, rua sem sinalização, sem a placa indicando, é 40 km por hora, acima disso é irregular. Passou no semáforo vermelho, é culpa de quem atravessou. Local onde não tem sinalização de pare, a preferência é da direita. E a obrigação de todo condutor, independente se ele tá na preferencial, é reduzir a velocidade, como a gente diz popularmente, matar carreira antes de atravessar, mesmo estando na preferencial. O curso básico de noção de trânsito que se aprende na autoescola, que é o chamado ali de direção defensiva, aulinha bem prática de prisão na autoescola, mas que é fácil de se lembrar e difícil de esquecer, né? Por isso que é necessário, se faz necessário, as pessoas tirarem a sua habilitação, né? Pra poder conduzir qualquer veículo. Alfredo, mas este não foi o único acidente registrado em Três Lagoas ontem. Na BR-158, nós também tivemos um acidente gravíssimo. Isso, Ana. Após esse acidente, o corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados pra comparecer ali próximo à ponte sobre o rio Sucuriú, aonde dois veículos teriam colididos frontalmente. Lá, dois carros HB-20, um sedã e o outro hatch, bateram de frente, e três pessoas precisaram ser socorridas pelo corpo de bombeiros e o SAMU. Essas três pessoas, um de 29 anos, um de 46 anos e o outro de 37 anos, todos masculinos, apresentavam algum tipo de hematoma ou reclamavam de dores. O corpo de bombeiros fez a remoção dessas três vítimas junto com o SAMU e as levaram para o hospital auxiliadora. De acordo com a fonte do corpo de bombeiro que passou as informações, Ana, as vítimas não apresentavam gravidade, as lesões graves ou sinais de haver um risco maior por conta de lesões. Apenas escoriações, hematomas e dores por conta ali da pancada das pessoas que foram arremessadas contra o airbag ou o cinto que prendeu as pessoas no banco e acabou causando um tipo de lesão, mas sem gravidades. E o acidente, Ana, possivelmente ter causado, porque a pista foi reformada em pouco tempo e ainda não recebeu a pintura de faixa. E algum desses moços foi passado ali para a pista contrária, entrado na contramão ali na pista que vem de frente e batido nesse carro, um batido no outro, o que pode ter causado aí esse acidente que mobilizou o corpo de bombeiros, polícia, rodoviária federal e também o SAMU no início da noite de ontem. Ana? Tá certo, Alfredo. Lamentava aí, né, gente? Olha quantos acidentes de trânsito nas rodovias que cortam a cidade, próximas a Três Lagoas, no perímetro urbano. É muita imprudência, muitos acidentes, algo precisa realmente ser feito. Talvez uma campanha até mais maciça do que já tem sido feito aí pelo Departamento de Trânsito. A gente não sabe o que mais pode ser feito, mas é importante as nossas autoridades pensarem em algo maior, gente. Porque, olha, tá complicada a situação, viu? Quantos acidentes registrados somente nesta semana, hein? Tchau, tchau.